Foi preso em flagrante com tabletes de maconha em Caxambu. A droga seguia do interior de São Paulo para a região do leste de Minas. O motorista tentou enganar os policiais falando que as caixas eram cestas básicas. Cara de pau, olha só. O carro com placas de Guarulhos, interior de São Paulo, foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na MGC 267 em Caxambu. De acordo com os militares, o motorista de 58 anos, natural de São Pedro dos Ferros, em Minas Gerais, e a passageira de 33 de São Caetano do Sul, interior paulista, ficaram nervosos e inquietos com a presença da equipe. A polícia encontrou três caixas de papelão embaladas em papel filme plástico sobre o banco traseiro do veículo e mais três no porta-mala. Segundo a polícia, o homem foi questionado sobre as caixas e ele disse que eram de cestas básicas. Mas os militares desconfiaram pelo peso das caixas e uma delas foi aberta. A polícia então encontrou as barras de maconha. O casal foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. Ainda segundo a polícia, a droga foi avaliada em cerca de 640 mil reais. O material seguia de Mogi das Cruzes, em São Paulo, para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e também para Governador Valadares, no leste de Minas. Olha, foram centenas. Confirma para mim, por favor, quantos tabletes eram? Mas acho que eram 400, 600 tabletes de maconha. Eram centenas. Eram centenas.